Saí da escola e decidi fazer o vestibular da Cândido Mendes. Me deparei com muita oportunidade bacana. Projetos inovadores, eventos, fiz amigos e percebi que aprender na prática faz diferença. Comecei a estagiar, me dediquei, nem formei e já estou atuando na área. Parece sonho, mas é a minha história de sucesso. E é também a do Marcelo, da Nicole, da Rafaela e pode ser a sua também. Venha fazer a sua história com a Cândido. Inscrições abertas.